Jorge, que bom que você está aqui. Olá Troll. Vá embora Troll, não está vendo que eu estou ocupado aqui com a Jane. Jane, você poderia ir ver se eu estou em casa? Vou ver Troll, eu já volto. Agora não está mais Jorge. O que você quer Troll? Eu estive pensando, o que será que acontece se a mãe natureza ficar gordona? Tchauzinho Troll. Deixa de ser frouxo Jorge, eu estou te dando a grande oportunidade de provar uma das grandes teses do poderoso Troll. Eu sou obrigado a recusar. Mas qual o problema nisso? Também se algo acontecer você não precisa se preocupar, eu estarei só e salvo dentro da minha casa. Ah tá, e como você pretende engordar a mãe natureza por acaso em Troll? Ela é obviamente bastante saudável para engordar com porcaria. Eu já tinha pensado nisso, então eu pulei logo para o plano B, você se casar com ela. Eu não vou me casar com a mãe natureza Troll. Ficou maluco foi? Normalmente depois do casamento a noiva é engorda pra cacete, então é uma boa oportunidade para eu provar minha grande tese. Em dois meses de casados, ela vai estar gorda pra cacete e então eu irei provar mais uma das minhas grandes teses. Não sei que tese você quer provar com isso, mas eu não vou me casar com a mãe natureza e ponto final. Mal posso esperar para ver o resultado do casamento, a mãe natureza deve estar gorda pra cacete. Mas o que? Que porra é essa Jorge? Eu não sei, mas eu engordei que só. Como eu vou provar minha tese agora Jorge? Ah! Você achou o mesmo que ia engordar a mãe natureza para ver o que ia acontecer, não é mesmo? Pois você falhou miseravelmente. Agora vou saborear essa linda folha sem glúten, mas o que? Acho que tinha glúten nessa folha. Mas que maravilha! Agora sim vamos ver se a minha tese acontece mesmo. Ainda não entendi que tese é essa sua Troll. Não sei porquê, mas estou pesando feito pedra. Ah! Minha tese estava correta. O poderoso Troll é mesmo um gênio.